Boa tarde galera, sabadão de sol aqui em Boituba, eu sou o Ninja, estudador da queda livre, vamos nessa! Fernanda! Tranquilidade? Tem certeza? Deixa eu ver a mão se está tremendo. Tchau! Boa tarde! 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 Valeu a pena! De 1 a 10? 10! É isso mesmo? Cuidado que o Ivan está vindo aí! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! show não tem nem como explicar o que que sente lá em cima lá na hora que está soltando é maravilhoso e eu pularia de novo não sei como é que eu fui parar aqui não vou nem falar eu fiquei com pé atrás me sinta muito forte e muita adrenalina para mim